A CIDADE NO BRASIL Mas eu gosto de viver com esse tipo de pressão. Pego nas minhas botinhas, meto de canto e acabo a carreira. O meu objetivo é sempre estar ao melhor nível, fazer sempre as coisas bem, ter muita atenção para todos os jogos, treinar. Como foi na minha primeira vez, como no último jogo. Estas botas são umas mais, na minha opinião. Obviamente que são diferentes, o conforto, o desenho, é lindíssimo. É momentos únicos. É momentos únicos. A CIDADE NO BRASIL